Com vista a proceder à instalação dos novos órgãos autárquicos do município de Pinhele, foi realizada a 15 de outubro a cerimónia formal da tomada de posse dos órgãos municipais eleitos para o quadriênio 2017-2021. Depois de uma vitória expressiva nas eleições autárquicas de 1 de outubro, Rui Ventura assumiu novamente as funções de presidente da Câmara Municipal de Pinhele. Se nós, cada um de nós, não tiver orgulho na terra onde nasceu, na terra onde estudou, na terra onde deu os primeiros passos, onde aprendeu a falar, é difícil depois nós conseguirmos fazer alguma coisa. E portanto, cabe à Câmara Municipal dar orgulho aos pinheleenses, sentir o orgulho que são de cá para divulgar a sua terra e a partir daí as coisas têm que funcionar obrigatoriamente. Sendo este o início do segundo mandato, com o conforto daquilo que foi o resultado inatural, terei algo muito importante, que eu considero muito, que é mais responsabilidade ainda de fazer um trabalho melhor do que aquilo que fizemos nos últimos quatro anos. Se não fosse para trabalhar, eu não seria candidato à Câmara Municipal de Pinhele. Quem me conhece sabe, trabalharei todos os dias, darei o meu melhor para que Pinhele continue a voar mais alto. A cerimónia contou ainda com a tomada de posse de todos os presidentes de Junta das Freguesias do Conselho e de toda a equipa da Assembleia Municipal. É um orgulho ter aqui tanta gente, tantos convidados, mas também tantos pinheleenses que nos dão muito orgulho de os ter cá e nos dão perfeita consciência das responsabilidades que hoje assumimos, mas também de que todos votaram em nós e por isso hoje estamos todos aqui. Os desafios numa cidade do interior do país são sempre muitos. Um dos grandes desafios, a que o senhor presidente aludiu no seu discurso, é naturalmente a falta de pessoas, a falta de gente nas nossas terras. E eu penso que efetivamente esse é o maior desafio que nós temos, fixar pessoas. Esse será certamente o nosso maior desafio, para lá de todo o trabalho a que nós nos propomos fazer e que o senhor presidente também o enunciou, de dar energia, de dar orgulho às pessoas de viverem em Pinhele. E isso é, de facto, uma coisa que este executivo camarário fez nos últimos quatro anos e que tenho a certeza que vai continuar a fazer. É muito amor pela cidade de Pinhele e pelo Conselho de Pinhele e também pelas nossas gentes. É muita vontade de ver a nossa terra sempre um bocadinho mais à frente. Faz com que todo o trabalho que se produz seja sempre um trabalho de sucesso. Num ato público, todos os eleitos fizeram o juramento de cumprir com lealdade as funções que lhes foram confiadas.